É que assim, ó, o que eu li, tá, Renato, é que à medida que você vai ganhando vai ficando mais difícil porque vai jogando com menos bote e mais gente boa. Entendi. Então a gente tá jogando contra os imbecis, é isso? Isso, é, não queria te decepcionar. Tecnicamente ainda somos imbecis. Não, tá tudo bem, eu sou um imbecil. É claro. É... então, eu apertei espaço sem querer, mas... Vamos pro roxo, vamos pro roxo. Recomendo não entrar nessa daí. Amor, eu tô muito fodido, você não tá entendendo, não tem uma arma. Eu tô indo na direção do meu pau, velho. Ah, tem dois caras aqui, mano, um de dois e um de fome, já era. Nossa, que susto, velho. Nossa, tu viu Jesus ali. Nossa, mano, que susto, cara. Eu tava andando na moral, tá ligado? Ah, não. Ah, não. É, guys. Meio que não foi dessa vez. Cala a boca! Opa, tiro. É, bote mesmo? É, bote mesmo. Ô, ô, irmãozinho, se vai jogar com nós? Noooo... Haha, curtiu né Renatinho, como já é baú de longe Que isso? Não sei Cadê o Renatinho? Renatinho no Gribesca? Cadê ele? Não, eu tô aqui de boa, tô conhecendo o mapa, na moral Ah, só vem e tem branco Guys, tem gente aqui, velho, tem gente aqui, help, 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 help Help, help, help Help, help Help Tá chegando, tá chegando, tá chegando Ah, ah, ah Precisava, que foi por isso? Tô chegando Não, tranquilo, não, não precisa chegar hoje não Tá ligado, se quiser chegar outro dia, tá de boa Kumbaya, meu Deus Kumbaya Kumbaya, my Lord Kumbaya Fim, vamos embora Tranquilo, guys, tranquilo Vamos leve Opa Olha uma lhama, uma lhama aqui Sai daí, John, você vai roubar todos os meus idos Desgraçado Desgraçado de merda Vamos lá, guysitos Ué, rapaz, nós Parece que nós voltamos mais ou menos pro mesmo lugar Aham Eu e o John já tava aqui, já A gente teve que resgatar alguém que eu não vou dizer Não sei de porra nenhuma É que eu tava lá no pico de Maléia falando com os egressos Nossa, tranquilo, é assim que a gente vai se tratar então Beleza Tá bom Clica com o scroll que eu não sei onde mirar, velho Ah, achei, achei, achei Deve estar sanduichado Nossa, tomei dano pra caramba agora Guys, vai pra baixo Desce, 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 desce E entra na casa aqui Com a foca Aí, equipe, vem Vira nele Vira nele Nossa, mano, eu dei um tiro lindo, velho Ah, perdão, 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 perdão Perdão, entendeu? Amor, eu te perdoo Mas eu tô aprendendo melhor Como cuidar das... Eu devia ter pego outra arma também É verdade Graças, graças, graças Ai, guys, tô com... Mano, machuquei meu nariz, velho Como assim? Cara, sabe como tipo, teu nariz fica escorrendo Daí você fica coçando ele demais, velho Tipo quando você tá com... Você tá gripado, tá ligado? E daí você fica, tipo, limpando teu nariz até assar Renatinho tá na dizem, né, mano? Por quê? O cavaleiro solitário Não, eu não marquei aqui, não Eu... Meu Deus, olha o Ale aqui, velho Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver É, tá ali, guys Tá rolando trilha também ali, ó Ó a construção dos rapazes ali, ó É, vamos chegar aqui do lado e já começar a matar eles, entendeu? Ó, alguém... Vocês lembram... Ó, ó, ó Isso aqui não é do primeiro mapa? Sim, é o Masu, porra Ah, o Masuzinho Oh... Easter Egg aí, Easter Egg Entendi Vamos, meus amores... Guys, alguém tem munição de coach aí? 30 bala É isso Com 13, velho Sim, Renato Tá dentro da casa Minha frente Nossa, ele está escondendo as suas coisas, Renato Não, não, não Não, não, não Caralho Deixa eu ver aqui Renatinho, você é casado? Cara, eu sou, mano O que você tem a nos oferecer de experiência pra... Experiência... Mano, então, velho A minha mão esquerda, ela é muito de boa, tá ligado? Nunca reclamou muito, assim Você pode falar com um cara que, às vezes, está afim de ir... Casar? Se você está casado com a mão, seria uma poligamia? Mano, a dica... A dica que eu vou dar, velho Pra vocês, velho Honestamente, velho Com relação a relacionamento, é assim, ó Cara Vivam as paradas Tá ligado? Tipo, como você acha que vocês têm que viver É... E, cara Não fica, tipo, naquela nóia, tá ligado? De, tipo... Ai, cara Eu não vou falar isso, tá ligado? Não vou falar isso Vai lá, cara Dá aquela conversada Coloca os pingos nos is, tá ligado? O que você gosta O que você não gosta Não fica... Ai, amorzinho Eu tenho isso, isso, isso Isso, isso, isso Tá ligado? Não, mano Vai lá e fala, ó Eu gosto disso, disso, disso Cara, o que a gente pode fazer, tá ligado? Deixa essas paradas claras, mano Porque senão você vai ficar sofrendo à toa Tá ligado? Morri também Me ajudar, deu ruim Sei não, viu, mano Morreu Mate-se lixo Você morreu, mano Viu bem, viu bem O Renatinho tá ali, ó Tem mais, tem mais chegando Tem mais chegando, tem mais chegando Aqui, ó Eeeeee Ah, rapaz Deu ruim aqui, viu Tomadas quase Opa Ah, que cara Foi por uma, velho É só porque eu fiquei sem material, velho Foi só porque eu fiquei sem material Se eu tivesse material, velho Eu tinha destruído esse desgraçado Eu tinha destruído esse desgraçado E aí